Eu vou até o Rubens. Eu tô, tipo, eu vi que o Arthur foi ali, ele me soltou pra ir. Eu fiquei só meio, tipo, eu tô meio ajoelhado, vamos dizer assim, porque eu tô muito fraco. Rubinho, Rubinho, tá bem? Quantos anos tem aqui? Aí eu faço assim. Eu faço assim, porque eu não tô vendo nada. Aí eu tiro assim, eu bato sua mão, assim. E aí, o que aconteceu? Fico feliz que você tá bem. Tô bem, acho. A gente, aparentemente, pode ter ganhado, pelo menos por enquanto. E eu olho pra onde tá o Kian ali. Mas o que é isso? O Kian tá contido nesse aparato bizarro, com faixas douradas e metal preto, com sigilos do outro lado. Segurando todo o corpo dele. Foi o anel? Foi. Eu falo do seu lado, eu tô perto, né, Rubinho? A gente tá tudo perto. Você conseguiu, Rubens. Desculpa, tipo, eu naquela posição. Não era pra ter acontecido desse jeito. Foi horrível. Ele era muito forte. É, mas você também. Eu vou... Eu fico do lado do Veríssimo só. Pode falar. Eu tô do lado da Mira, assim. Sabe, meu pai, meu falecido pai, costumava dizer que eu não era como ele. Que a gente era muito diferente. E ele tem razão. Eu não luto com a mesma amargura que ele lutava. E eu não guardo os meus ressentimentos que ele guardava. Eu entendo o porquê você fez o que você fez. E eu não sinto compaixão por você. Mas você lutou ao meu lado. Então... Eu sou grata por isso. E eu viro as costas... Antes de você virar, você tava com a mão aqui, né? Eu começo a soltar, sim. Eu pego... Eu pego um pouco de cinza animal no meu bolso. Eu toco na sua mão. E eu quero te curar. Eu uso decadência. Caralho! Ô, Messi, como que tá a Agatha? Que eu tava lá com ela. Ah, você tá correndo em direção. Eu já tava lá com ela, eu te digo. 7 mais... 2, 9. Caralho! A Agatha, ela ainda tá desmaiada. Ela tá inconsciente, ela tá só murmurando como se você estivesse sonhando. E a ferida? A ferida ainda tá do mesmo jeito. Aquela ferida branca. E a cigarrada é meio que inconsistente, ela se mexe um pouco. Eu quero pegar ela, carregar e trazer ela pra cá. Tá, você começa a carregar ela. Você não tenta acordar ela? Então eu vou tentar, enquanto eu tô andando com a Agatha. Tá, você carrega ela no colo. Você é fraco, né? Você não tem muita força. Sei. Quer que eu olhe? Quanto de força você tem? Zero. A Agatha não é tão grande, ela é baixinha. Você consegue carregar, você ajuda a forças. E ela começa a acordar. E ela segura seu braço, assim. Agatha, você tá bem? Dante, Dante, o que aconteceu? Cadê ele? Ela olha rápido, assim. Cadê ele? A gente tá... A gente possui o quanto é ele. O bruxa! Sim. Ela te abraça forte, bota o rosto no seu peito, assim. E segura. Eu vejo ela, tipo, nessa visão aí. Você vê o Dante trazendo ela, ele parou, assim, e ela abraçou ele. Tá, então eu vi ela. Eu vou andando com ela, abraço de volta. Ela tá, tipo, meio, até dou umas escorregadas na hora que eu tô levantando. E começo a ir na direção dela, assim, correndo, desesperado. Ela tá aberta. Você chega nela. Eu quero abraçar, então. Eu abraço ela, assim, até força o peso pra você... Não, tô brincando. Eu te ajudo a segurar. Não sou de ti, ó. E aí, eu... Meu Deus. Ela te abraça... Ela sai do colo do Dante, assim, ela cambaleia um pouco, ela te abraça. Cadê? Cadê o véio? Ele tá bem? Ali, ó. Eu sei onde ele tá, mais ou menos. Eu vou virando a cabeça dela até ela ver o sorvete só atrás de mim. Ela olha e ela entra em choque. Ela vê o Joey. Joey. Eu aperto mais forte quando ela fala do Joey. Ele... Ele... Ele tá descansando agora. Ele se vai lutando. Não, não. O Joey é o mais forte que tem. Claro que não. Ele voltou. Ele falou que ele ia voltar. Culpa é minha. Culpa é minha. Não é sua. Não é sua, Agatha. Olha pra mim. Não é sua culpa. Claro que a culpa é minha. E acontecer. Se eu não tivesse saído do carro. Eu tivesse ficado. De qualquer forma. O importante é que você tá bem. A gente não perdeu você. O que aconteceu, aconteceu. Ela segurou. Ela olha pro Kian. O que aconteceu? O que que é isso? Foi um jeito que a gente achou de conter. Era disso que o Vê tá falando. Isso.